E aí família, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo? Tudo jóia? Estão firmeza daquele jeito família! Feliz 2022 para todo mundo aí! Bom início de ano, tá? Família, vocês já sabem que eu estou tendo alguns problemas aí para os meus vídeos monetizar, né? Então hoje eu vou fazer um teste, firmeza, aí aqueles pauzinhos de selfie, comprei uns camelô aí, 15 reais, tá? Já fiz o teste, muito bacana, firmeza, tá da hora, tá? Então, vou vir filmar de um modo diferente aqui no mato, tá gente? E vou mudar o modo da filmagem só para ver se o vídeo vai passar. Firmeza, família? Daquele jeito? Vamos entrar mato adentro aí. O tempo está querendo enfiar já. Mas é só um testezinho. Firmeza, meu pessoal, daquele jeito? Estou à procura também do que eu prometi para vocês, tá? Já estou vendo os rastros. Mas com certeza eu só vou conseguir achar à noite, tá? Então vai ser lá na soja. Se prepara aí, gurizada. Firmeza, meu pessoal? Sem mais delongas, então... Bora dar aquela volta! Salve! Tchau, tchau, tchau! 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 Tá aí então, família? Vou mostrar só uma vez, tá? A tarja aí... Seis... Firmeza... Daquele jeito... Tá? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!